Para você ligado na Globo, uma quarta-feira daquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior, vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. Bola em jogo, para você ligado na Globo. O jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. O Elito Rato. Bola lá para dentro da área. Galeri! Gingo olhou para a área. Bateu para o gol! Sobrou a bola! Espetáculo de defesa do goleiro! Limpou! Bateu! Os mais velhos já ouviram o ditado, seguro morreu de velho. Os mais modernos... É, tem, tem medo, né? Joga para fora essa bola. Clayson! Riquelme! Riquelme! Pensa, pensa, estica a bola. Agora, fica o arremesso lateral. Busca no meio, faz o lançamento longo. Boa bola, Lucas! Caiu o Paulista. Mais uma bola esticada. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Rodrigo Nestor. Bota o time para correr. Limpou! Bateu! Ompereur. O... Wellington Silva. Perdeu a bola. O Pereur. Fernando Sobral. Dá até para matar no gol. Ele fica no chão e o Largo Troqueta falta. O Juiz vai dar falta. O Juiz ia dar vantagem, né, Paulo César? Mas a vantagem era... De vantagem não tinha nada. De vantagem não tinha nada. Ele até esperou. Como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta. Tenta a jogada pela esquerda. Cruzamento para a área. O toque para o gol! Para o gol do Cuiabá! 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Rodrigo Nestor faz o passe mais longo e foi bom o passe. Esse costume... Galeri! Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Limpou, pode pintar! Tá o bote, toma a bola. Muito bem. Encheu o pé! Pro gol! Gol do São Paulo! A CIDADE NO BRASIL Riquelme Faz a bola esticada Rames Rodrigues Boa bola Bateu pro gol Como passa perto do gol Passa muito perto do gol Vai na base do lançamento Olha o Davidson Ouve o vacilo Caiu o Paulista Foi boa a bola Marlon Tira Joga pra longe Bola esticada Manda a bola pra longe Riquelme Mais uma bola pra frente E aí na base do lançamento O Jingo Olhou pra área Fez um lançamento ali pra briga O juiz parou e deu uma posição de impedimento Numa bola A questão Nessa hora é que vai ser marcado o impedimento E ele estava adiantado Puxou do intervalo Já está em campo Agora Depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa E o árbitro vai apitar o começo do segundo tempo Bola em jogo pra você Ligado na Globo Começa o segundo tempo Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor Faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque Wellington Silva Caleri Lucas Deu certo a jogada Posição dele é boa Pra dentro da área Olha que boa Boa Pro gol Gol do São Paulo Vira o jogo Cabe mais gol no jogo Não cabe Bateu pra frente A bola está em jogo Rafinha Ramos Rodrigues Caio Paulista Vamos lá Vamos lá Para dentro A bola está em jogo Na chance do gol! O gol! O gol! Praticamente decide o jogo. Tem o lado, o aspecto emocional. A ducha de água fria. Está bem à vontade para garantir a vitória. Olha como ele é liso. Riquelme. Riquelme. Clayson. Vai se mexendo, vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha. Chegou perigosamente! Para o gol! Gol do Cuiabá! E faz um gol em grande estilo! Bola para o fundo do gol! E é natural que isso vai empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empatam a partida. Outra bola lançada. Caiu o Paulista. Toca a bola à frente. Boa bola. Clayson. Bola foi boa. Dá para bater no... Bateu para o gol! Olha ele aí, ó. Cometeu a falta. Encheu o pé, mas mudou para fora. Foi boa a bola, hein? Usou a habilidade, tocou boa a bola. Afasta o perigo. Foi o Impereur. Acho que o Gui está dando só a remeça lateral. Vai na base do lançamento. Lucas. Rodrigo Nestor faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de... Bola perigosa. A posição é boa! Wellington Silva. Bola esticada. Rafinha. Tenta a jogada pela esquerda. Foi boa a bola, hein? Pablo Maia. Boa bola, Lucas. Arriscou para o gol! É o minuto final. Um minuto é eternidade! Rafinha. O tempo acabou! O juiz apitou! Fim de jogo! Você acredita na frase de que quem não faz toma? Ainda mais depois do que a gente viu hoje. Foi exatamente. Resumindo em poucas palavras... Tchau, 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 tchau Obrigado.